Nossa gente, antes de começar a crítica sobre Uncharted Fora do Mapa, que eu assisti hoje cedo, eu quero compartilhar uma história que aconteceu na própria cabine de imprensa. Antes de começar a sessão, a galera geralmente pega um saquinho plástico e pede pra gente colocar o celular dentro, desligado, pra ninguém fotografar, nem filmar nada do filme. E aí, no começo da sessão, tipo assim, o filme tinha passado uns 15, 20 minutos só, um segurança começou a subir na minha direção, virou pro outro lado e viu um cara, um Zé Ruela, lá que tava mexendo no celular, que abriu, tirou do saquinho e ficou tentando, sei lá, mandar mensagem, não sei. O ponto é que esse segurança ficou lá, do meu lado, meio que de olho no cara, durante toda a sessão. E por mais de uma vez, umas três mais ou menos, esse cara virou pra mim, no meio da cena de ação, e fez tipo assim. Eu achei isso muito bom, cara. Então, assim, se serve de algo, se vale de algo, o segurança gostou muito desse filme. E ele fez questão de falar pra mim mais de uma vez. Então, caso você seja o segurança e esteja assistindo esse vídeo por algum motivo, saiba que eu citei seu nome aqui, meu amigo. Seu nome não, porque eu não te conheço, mas comenta aqui embaixo pra gente te conhecer, porque você fez meu filme ficar muito melhor. Enfim, dito isso, meus amigos, como vocês já sabem, eu assisti Uncharted fora do mapa hoje cedo, a convite da Sony, e confesso que as minhas expectativas estavam bem altas. Eu sou um grande amante dos jogos de videogame, e joguei cada um mais de uma vez, o suficiente pra poder me auto-intitular de fanboy dessa franquia. Uncharted é muito bom, galera, na moral. Mas justamente por conhecer tanto em relação aos jogos, eu sabia mais ou menos o que eu esperava encontrar aqui. Uma história de aventura, com aquela pegada meio Indiana Jones, de um grupo indo atrás de um tesouro milenar, boa cena de ação e uma boa relação entre os personagens principais. Eu não estava esperando encontrar uma obra-prima, um projeto revolucionário, que vai mudar a minha forma de enxergar o mundo. Não, eu nunca esperei isso. Eu queria um bom filme Sessão Pipoca, pra me divertir. E a questão que fica é, será que eu encontrei isso, ou será que foi muito ruim? Bom, é exatamente disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, meus queridos. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Refuse. E se você quer entender um pouquinho mais do que eu achei sobre Uncharted, eu convido você pra vir comigo. Porque, sem mais delongas, solta a vinheta. E vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas. Antes de começar, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, deixar seu like aqui embaixo e comentar se você está ansioso pra assistir esse filme. Também não deixa de conferir o meu clube de membros, que eu vou colocar o link aqui do lado, pra você poder contribuir, se tiver, e se puder, com um dos dois pacotes que eu coloquei lá à disposição. Fico muito grato a todos vocês que apoiam o meu trabalho, valeu? Então, agora, sem dito isso, bora pro filme. Uncharted conta a história de Nathan Drake, um barman com interesse peculiar sobre história e tesouros antigos. E uma bela noite, ele tá lá, tranquilão, trabalhando no bar, quando um outro cara, chamado Sully, aparece e diz que o está observando há muito tempo, e que precisa dele pra completar um trabalho. O Nate inicialmente diz não, mas quando Sully diz que conhece o irmão do Nate, que está desaparecido há anos, o interesse do Nate volta e ele topa participar. Mas mal eles imaginam que existe mais uma pessoa interessada no trabalho. Um descendente real da família, cuja fortuna foi roubada há 500 anos atrás. Fortuna essa que é o que Nate e Sully estão indo atrás. Bom, meus amigos, vamos lá. Eu quero começar dizendo que nós temos dois filmes. Na verdade, dois filmes não, nós temos dois públicos diferentes pra analisar Uncharted. Temos pessoas que, assim como eu, curtem muito a franquia e que praticamente de forma imediata já criam empatia com os personagens, mas não por mérito do filme, e sim pelo histórico que tem com os jogos. E não que isso seja ruim, meus amigos, nada disso. Só torna o trabalho um pouco mais fácil pros produtores, desenvolvedores e roteiristas. Por exemplo, eu ainda não assisti a série do The Last of Us, até porque não lançou, mas eu já automaticamente gosto do Pedro Pascal no papel do Joe. Mérito dele? Mérito da série? Claro que não. Mérito do jogo, por criar uma história tão especial e profunda que conseguiu me marcar pra eu gostar de tudo que carrega esse nome. E eu acho que aqui nós teremos dois públicos diferentes pra analisar esse filme de duas formas diferentes. Então vamos lá. O filme claramente é inspirado nos eventos de Uncharted 3 e Uncharted 4. E eu consigo explicar direitinho pra vocês como que é feita essa divisão sem nada de spoilers, como eu prometi. Porque afinal, a história desses dois jogos é bastante diferente, né? São tramas bem distintas. Então como que eles juntaram tudo isso? Bom, a trama maior, a história do filme mesmo, é baseada no Uncharted 4. Aquela parada dos piratas, do irmão do Nate e tudo mais. E as cenas de ação são claramente baseadas em Uncharted 3, incluindo aquela grandiosa sequência no avião. E eu acho que eles fizeram um trabalho excelente de adaptação desses dois roteiros diferentes pra uma história única. Porque, assim, Uncharted 4 claramente tem a melhor história, não tenho dúvidas disso. Mas o 2 e o 3 são os que melhor mantêm a minha memória ativa quando o assunto é cena de ação. Só que o 2, especificamente, se passa num cenário muito diferente, na neve, então daria mais trabalho pra conectar a história. E também pelo fato de que o 2 poderia facilmente ter um filme próprio solo. Então essa parte foi muito boa, cara. O Nate também já é apresentado logo cedo na história pra nós como um personagem gostável de acompanhar. Digo isso tirando meu apego emocional pelos jogos. Porque mesmo que ele não fosse de cara gostável, eu já ia gostar um pouco. Mas ainda assim ele foi. O Nathan aqui é interpretado por Tom Holland e é um cara falastrão, brincalhão, meio inocente, mas extremamente inteligente quando o assunto é caça ao tesouro. Eu queria mesmo é jogar uma sala de escape com esse cara no meu time, viu? Mas ao mesmo tempo, ele é um cara impulsivo, meio movido às emoções, o que pode gerar um certo incômodo por criar problemas onde ele não precisa ter. Porém, o roteiro acerta na decisão de fazer o Nathan aprender com as situações que ele passa no filme. Então se ele errar com uma coisa por burrice, ele não vai errar de novo. No entanto, meus queridos, eu ainda tenho as minhas reclamações e ressalvas em relação ao Tom Holland no papel. Porque assim, pensando como fã, na boa, o Tom Holland não parece o Nathan. Ele não tem a idade do Nathan, não tem o porte do Nathan, nem nada. E parece detalhe isso que eu tô falando, mas eu garanto que não é, cara. Porque uma das coisas que a idade do Tom Holland faz automaticamente os seus personagens ter é uma certa inocência, uma certa sensação de que aquilo é a primeira vez. E eu garanto pra vocês de que o Nathan Drake de Uncharted nos jogos de videogame é tudo menos um amador no que ele está fazendo. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Então aqui, pela idade do Tom Holland, às vezes a gente acaba ficando com algumas coisas no roteiro, como tipo, ele não sabendo usar um aparelho de ouvido. Nada que atrapalhe, mas assim, eu entendo a decisão da Sony pra isso. Porque automaticamente, quando o seu filme tem o Tom Holland, ele já vai vender ingressos pra caramba. Então assim, resumindo esse ponto, eu até prefiro que ele tenha pego o papel, porque aí pelo menos pessoas que não iam assistir ao filme vão acabar vendo e a gente pode ter uma grande franquia em nossas mãos. Eu só acho que ele não tem a essência do Nate que eu conheço, ainda. Bom, vamos entrar na ambientação do filme, meus amigos, que realmente foi um ponto brilhante. Tudo que envolve o visual desse filme, desde a escolha dos letreiros pra representar os locais até o figurino e os sets construídos são idênticos aos jogos. Tipo assim, nível de aplaudir, cara. Inclusive, pra quem viu a minha crítica de Resident Evil Bem-Vindos ao Raccoon City, sabe que esse foi o único ponto positivo que eu vi naquele filme. Porque é sempre legal recompensar o espectador que já conhece essa história previamente com algo que ele possa se identificar enquanto ele tá assistindo, de falar, puta, que legal assistir esse negócio. E aqui eu me senti dessa forma, eu me senti privilegiado por reconhecer a fonte escolhida na letra, os locais, o figurino. E falando em respeito prestado aos jogos, meus amigos, sem dar nenhum spoiler pra vocês, vamos apenas dizer que esse cara aqui é o ator que deu voz ao Nate nos jogos. Guardem esse rostinho muito bem. Porque digamos que ele tem uma participação incrível no filme, que eu gostei muito de ver o respeito sendo prestado ao cara que deu voz ao personagem pela primeira vez. Bom, meus amigos, e aonde que o filme peca, na minha opinião? No ritmo. Porque preste atenção no que eu vou falar. A impressão que me deu foi de que o roteiro pra esse filme foi construído a partir de plot points, daquelas sequências necessárias. Vou explicar. Eu acho que eles tinham um roteiro em mãos e sabiam os grandes pontos chaves da história que eles iam querer cobrir. Tipo a cena do leilão, a cena do avião, a cena do navio. Essas seriam cenas que precisariam estar no filme. E o roteiro foi sendo construído de forma que ia apenas ligar esses grandes pontos. Qual que é o problema disso? Que a transição pra esses momentos, o que faz você chegar neles, é um pouco superficial e vazio. E em algumas vezes até meio furado. Tem alguns momentos, e não são poucos, meus amigos, em que temos furos de roteiros ali que me incomodaram um pouquinho. E não estou falando da física do filme, dos pulos que os caras dão, porque honestamente eu não ligo pra isso. Nos jogos eram assim, aqui pode ser assim, tá tudo certo. Eu tô falando de coisa do tipo um personagem saber a localização de outro personagem sem nenhuma explicação. Ou de algum personagem roubando algo que tá na mochila de outro, sendo que claramente eles não estavam perto o suficiente pra que esse roubo pudesse acontecer, sacou? Então a sensação que me gerou foi de que muito empenho foi colocado nos grandes momentos da história, ou seja, no macro, mas faltou um pouco mais de dedicação no micro. Eu queria ter participado um pouquinho mais de desvendar aquele mistério, de entender como as pessoas chegaram em algumas conclusões, mais do que só estar no meio de uma grande cena de ação. Inclusive fica aqui a dica a futuros roteiristas que podem estar assistindo esse canal, às vezes é melhor você ter uma cena de ação, uma só, uma sozinha, e outra de desenvolvimento de personagens, pra que quando essa cena venha a gente se importe muito mais do que ter duas cenas de ação, por exemplo, que vão ser duas grandes cenas de ação, mas que eu não entendi como a gente chegou ali tão bem, não fez tanto sentido. Então assim, meus queridos, resumindo, o que eu penso em relação a esse filme? Eu reforço o que eu disse no começo, eu acho que temos duas análises distintas aqui. A análise de quem é fã, de quem já tem a bagagem com esse material, e a análise do público geral. Pro público geral, eu acho que nós temos um filme divertido, cheio de ação e diversão, e que possivelmente pode iniciar uma franquia que você não vai querer perder. Tem lá suas falhas de roteiro, tem lá seus deslizes, mas ainda assim, diversão garantida, e nada que vai te insultar como espectador. Porque pra mim, eu acredito que pro público geral, estamos falando de um filme que vale completamente o preço do ingresso, vale a mensalidade. Agora, pra quem é fã, assim como eu, eu garanto que esses furos de roteiro que existem, e a ausência de desenvolvimento dos personagens, é facilmente compensada pela similaridade de tudo que você está vendo sendo representado em tela, e pelo background que você já tem com aqueles personagens. Porque afinal, você provavelmente já gosta do Nate, e já gosta do Sully. Então, você sente menos o fato deles não terem ganhado tanto desenvolvimento juntos aqui. E pra nós também, fica um presentinho maravilhoso do que pode ser uma sequência, então não perca a cena pós-crédito. Então, como eu me encaixo nessa categoria de público que eu disse pra vocês, a minha nota final pra Uncharted, sem dúvida alguma, é pra você colocar no topo da sua lista. Cara, eu gostei muito do que eu assisti aqui, e não estava esperando nenhuma obra-prima não. Então agora, eu quero saber de você, já assistiu Uncharted? Gostou? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela lista de todos e até a próxima.